Olá gente, tudo bem? Eu sou Isabelle Coutinho e esse é mais um vídeo aqui do meu canal e eu espero que essa canção possa ser benção na sua vida assim como ela é na minha vida. Então vamos lá gente! Para aqui entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para aqui entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para aqui entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, ele é o rei da glória. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, ele é o rei da glória. Quem é o rei da glória? Jesus, ele é o rei da glória. Quem é o rei da glória? Jesus, ele é o rei da glória. 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 Lindo, lindo, lindo país Morar, morar, eu te dou Jesus, Jesus Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Deus, me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Deus, santo Santo Deus poderoso Santo Santo Deus poderoso Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Amém